Música Meu nome é Eduardo César da Silva, eu sou marceneiro. Eu aprendi essa profissão trabalhando na marcenaria, na prática. Música A profissão de marceneiro está na classificação brasileira de ocupações, que contempla todos os trabalhadores que lidam com madeira. O marceneiro pode trabalhar na montagem, transporte, embalagem e reparo de móveis de madeira. Para tanto, ele precisa de formação e experiência. Eu aprendi observando e com as dicas que o pessoal foi me dando, os profissionais já trabalhavam. As principais atividades aqui que a gente desenvolve é confecção de armário embutido, reforma, armário de quarto, de banheiro, colocação de porta, colagem de cadeira, reformas em geral, né? O marceneiro trabalha em ambiente fechado e, em geral, está exposto a materiais tóxicos e ruído intenso. O marceneiro trabalha sob pressão, o que pode levá-lo à situação de estresse. A atenção às leis trabalhistas é fundamental na proteção do direito deste trabalhador. O que eu mais gosto é de ver o móvel pronto na casa do cliente. O meu trabalho ajuda as pessoas, eu acho que na forma de melhorar o dia a dia delas, né? Justiça do trabalho é justiça social. Tribunal Superior do Trabalho. 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 Tribunal Superior do Trabalho.